Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como é que você faz para formatar um cartão de memória que você vai colocar na sua Canon SL3. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais como este aqui, onde eu vou ensinar a você como você faz para formatar um cartão de memória para poder utilizá-lo na sua câmera da Canon, a Canon SL3. Esse vídeo faz parte da playlist aqui do canal chamada Dominando a Canon SL3, essa fantástica câmera de entrada da Canon. Nessa playlist eu falo tudo, absolutamente tudo, sobre esta câmera. É um verdadeiro manual, um verdadeiro curso online, totalmente de graça. Se você comprou uma Canon SL3 ou se você tem intenções de comprar essa câmera, essa playlist Dominando a Canon SL3 é a playlist que você tem que assistir exatamente para dominar esta câmera e sair fotografando e gravando seus vídeos como um profissional. Muito bem, mas o vídeo de hoje é sobre cartão de memória, ou seja, por que eu tenho que formatar um cartão de memória para colocar na minha câmera? E também, quando é que devo formatar um cartão de memória para colocar na minha câmera? Muito bem, respondendo a essa pergunta para vocês, existem basicamente duas situações onde você precisa formatar o cartão de memória que vai para a sua câmera. A primeira situação é quando você compra um cartão novo, um cartão zerado, e vai colocar aqui na sua câmera. Então, quando você coloca o cartão aqui na câmera, você deve formatá-lo aqui na câmera. Ou seja, eu pego esse cartão aqui que não tem nada dentro, coloco aqui, formato. Ao formatar, o cartão vai ficar com algumas pastas específicas, nomeadas especificamente pelo software da câmera. Isso é importante porque cada câmera tem uma estrutura diferente de pastas. Então, as câmeras da Canon, por exemplo, possuem uma estrutura parecida com essa que eu estou mostrando para vocês aí no vídeo. Já as câmeras da Sony têm um outro tipo de padrão de pastas, ou seja, elas renomeiam as pastas de formas diferentes. Então, para cada tipo de câmera, você tem que, no cartão, ter a estrutura de pastas ou de diretórios específicas para esta câmera, que essa câmera vai enxergar. A segunda situação em que você tem que formatar um cartão de memória na sua câmera são naqueles momentos em que você está obtendo erros de leitura do cartão. Então, a formatação do cartão pode vir a resolver esse problema, porém, não é uma garantia. Mas, em muitas situações em que você coloca o cartão, a sua câmera não consegue ler ou começa a dar erro de leitura, formatar um cartão é uma das saídas e pode ser uma solução viável para esse tipo de problema. Para fazer a formatação de um cartão de memória na sua Canon SL3, você vai ter que acessar Menu. Aqui em Menu, você vai na quarta opção, que é Configurações de Função. Você entra nesta opção. E, uma vez estando nesta opção, na primeira sub-aba, você vai ter a opção lá embaixo, Formatar Cartão. Então, basta você entrar nesta opção. Ao entrar, você vai ter as informações. Formatar Cartão. Todos os dados serão perdidos. Por isso, a importância de você fazer um backup anterior, antes de formatar aqui. Se você der o OK aqui logo de cara, você vai ter uma formatação rápida. Agora, se você quiser uma formatação de baixo nível, ou seja, uma formatação mais rígida, você pode selecionar a opção ali, Formatação de Nível Inferior, e dar o OK. Eu vou dar o OK para vocês verem. Olha aí o processo em andamento. Pronto. O cartão já está formatado. Não aparece nenhuma mensagem. Para você verificar realmente se a formatação foi bem feita, você pode retirar o cartão da câmera e colocar no seu computador. E lá você vai ver que está gravada a estrutura de pastas padrão das câmeras da Canon. Perfeito. Então, agora que vocês já sabem como formata o cartão, vou deixar um recado aqui para vocês, nas telas finais desse vídeo, bem como na descrição, links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira é a playlist dominando a Canon SL3, que tem tudo sobre essa fantástica câmera de entrada da Canon, a Canon SL3. A segunda playlist é a playlist melhores microfones USB, onde você vai conhecer microfones USBs que eu testei aqui no canal, que podem ser úteis para você, para fazer live stream, para fazer vídeos, para fazer canto, fazer cover, enfim, tudo aquilo que você quiser fazer com microfones, microfones de boa qualidade. Então, aproveite para maratonar os vídeos, que são todos de graça, estão aqui na descrição e nas telas finais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.